Boa tarde, boa noite, bom dia, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, bom estar de volta com vocês no nosso Segundas 18 para compartilhar com você verdades bíblicas, orientações bíblicas, aprendendo um pouco mais de Deus e da sua palavra, e no Segundas 18 de hoje eu quero falar de três textos que me chamaram bastante atenção essa semana, são textos simples, conhecidíssimos, mas que são lições de vida, compartilhadas por Jesus com os seus ouvintes, então, Segundas 18 de hoje nós vamos falar sobre lições de vida ensinadas por Jesus, óbvio que todas essas lições que Jesus compartilha em forma de parábola ou de metáfora, são relacionadas com o reino de Deus, com a vida no reino de Deus, então vamos lá, vamos observar algumas dessas lições, a primeira eu quero compartilhar do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 36 e 37, Jesus diz assim, ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha, no versículo 37 Jesus diz, e ninguém deita vinho novo em odres velhos de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, primeiro, primeira lição que eu quero compartilhar com você é a do versículo 36, Jesus está dizendo que não se pode pegar um vestido velho para consertar um remendo usando um tecido novo, porque em fazendo assim, a costura, o tecido velho não resiste a costura, se rasga e nós passamos a ter um defeito ainda maior, óbvio que no contexto a expressão direta de Jesus está fazendo referência à dispensação da graça que está sendo instituída e Jesus está declarando que a graça não pode ser costurada no sistema da lei mosaica conforme os seus ouvintes estavam entendendo, é exatamente por isso que Jesus está dizendo, eu vim para cumprir a lei, ele vai obedecê-la, submeter-se a ela completamente para que ela seja esgotada, esse é o termo mais aplicável, e uma vez a lei totalmente cumprida, o tecido velho se estabelece a graça, a proposta que Deus estava trazendo para o mundo, na vida cotidiana essa mesma expressão vai servir para indicar que se nós queremos construir um projeto novo, nós não podemos edificá-lo sobre ruínas, se queremos viver novas experiências, precisamos abrir mão de velhos hábitos, alguém já disse, não queira viver situações novas, se você não muda os hábitos da sua vida, não queira um ano novo, se você continua com os hábitos do ano velho, que Jesus está nos ensinando, é que nós não podemos construir um projeto novo sobre ideias que não passam por renovação, há pessoas que não aceitam experimentar uma mudança na sua perspectiva de vida, uma transformação em sua vida, mas elas querem que tudo ao redor delas seja mudado, e você precisa entender que às vezes tudo em seu redor já mudou, você é quem está estagnado, e não aceitou passar pelo mesmo processo de mudança, a segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto, ela vai se tornando ainda mais confrontadora, quando ele diz assim, ninguém pega vinho novo e coloca em odre velho, os odres eram pequenas bolsas, pequenas botijas feitas de couro de animal, mais comumente couro de cabra ou de bode, quando se colocava o vinho novo no odre novo, o vinho à medida que ia ferventando e elastecendo o odre, e o odre é crescendo na proporção que o vinho ia se tornando ou se entornando, mas uma vez chegando ao limite de elastecimento do odre, o vinho agora passa a ser consumido, o que Jesus está dizendo é, depois que este odre foi usado, você não pode pegar vinho novo e despejar nele, porque esse vinho vai iniciar o seu processo de fermentação, e o odre que já foi usado e elastecido ao seu máximo, não suporta mais um novo processo, a verdade que Jesus está ensinando para os seus ouvintes, é a mesma da ilustração anterior, e esse é o seu segundo às dezoito, agora o que Jesus está ensinando sobre a mesma verdade, é que você não pode forçar o elastecimento de alguém que já deu o máximo de si, se você colocar vinho novo em odre velho, vai romper, perra de si o odre, e pior, perra de si o vinho, Jesus então está ensinando que nós precisamos nos adaptar às situações novas, nos adequar às novas possibilidades, entendendo que o novo não pode ser construído sobre o velho, visto que já houve um processo de desgaste, de elastecimento, de adaptação, e todos têm o seu limite, então, se você quer viver a graça, você precisa romper com a dispensação da lei, se você quer viver o novo, aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa aceitar ser transformado para receber aquilo que ele tem para o seu coração, esse é o segundo das 18, a outra lição que me chamou a atenção essa semana está em Mateus, capítulo 7, versículo 25, muito conhecida, Jesus diz assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, olha que interessante, Jesus está falando com o mesmo público, portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras, Jesus está dizendo, todos têm a mesma oportunidade, no reino de Deus, depois ele fala, de dois perfis de pessoas que lhe ouvem, os que praticam, e os que não praticam, o que ouvem, com isso Jesus está dizendo, embora a oportunidade seja a mesma, o resultado será diferente, a partir da postura que você tomar, agora veja que interessante, os dois têm o mesmo projeto, ambos constroem uma casa, e extraordinário, ambas as construções, enfrentam chuva, rios, e ventos, olha que extraordinário, Jesus está dizendo aqui, as mesmas circunstâncias, envolvem todas as pessoas, os que ouvem a palavra e praticam, os que ouvem e não praticam, as mesmas oportunidades, e as mesmas adversidades, o justo sofre a chuva, o ataque do rio e do vento, o injusto também, então, acabou aquela ideia, de que se você está debaixo da bênção, você não sofre, você não padece, você não adoece, isso é falácia, Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a sua palavra e praticam, sofrem chuvas, rios, e ventos, assim como aquele que não pratica a sua palavra, a diferença está, na estrutura, na estabilidade, na condição de resistir a chuva, o vento, e o rio, porque aquele que pratica aquilo que ouviu, está edificado sobre a rocha, e, apesar, da adversidade, e do problema enfrentado, resiste a tempestade, o que aquele que não pratica a palavra, não resiste, então, desculpa pela tosse, a questão aqui é o seguinte, onde você tem edificado o seu projeto de vida? sobre rocha, ou sobre areia, onde você tem edificado e construído a sua história? sobre rocha, sobre rocha, ou sobre areia? o seu projeto é duradouro, ou o seu projeto é aventureiro? isto vale para toda a realidade da vida, seja ministerial, empresarial, profissional, familiar e financeira, se o seu plano é de curto prazo, ou de longo prazo? veja só, quando você constrói para resultados imediatos, normalmente o projeto é de curto prazo, se você pretende uma construção, para resultados de longo prazo, ou para resultados duradouros, você precisa entender, que a construção precisa ser sólida, o alicerce precisa ser profundo, e as bases precisam ser sustentáveis, três lições portanto, a do tecido, tecido novo em tecido velho, a do vinho novo em rodo e velho, a da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, e eu concluo com uma outra, que está em Mateus 13, versículo 44, muito extraordinária, muito linda também, quando Jesus fala de um campo, aparentemente esse campo não tem beleza, atrativo, não parece ser um campo produtivo, não parece ser um campo de valor comercial, mas alguém descobre nesse campo um tesouro, e Jesus diz assim, ele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, muito interessante que o proprietário vende, e se vende é porque não conhecia o tesouro que estava lá, quantas vezes nós pela rotina da vida, não percebemos que no campo árido da nossa história, existem tesouros, e aí vem um verso de um poeta brasileiro, que ele fala do seu sítio, que resolveu vender, e quando ele descreve as características do sítio, o comprador diz, mas você vai vender a luz do sol, e o amanhecer, e o sereno da madrugada, presta atenção, presta atenção, na tua adversidade, no teu campo de vida, na tua batalha, existem tesouros, você precisa desenvolver a habilidade de contemplar os tesouros que Deus tem disponibilizado para a sua vida, e a pergunta é, este homem vendeu tudo o que tinha, e comprou o campo, não pelo campo, mas pelo tesouro, e a pergunta que eu te faço para fechar este segundo às 18 é, em que você tem investido em toda a sua vida, às vezes é melhor vender tudo pelo tesouro, do que ficar com tudo, e não ter tesouro, aí Jesus em outro texto diz assim, quem salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, salvá-la-á, portanto, se concentre no tesouro, invista nele, porque quem investe no tesouro, tem, projeto garantido, futuro sustentável, este é o nosso segundo às 18, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, até a próxima segunda-feira, querendo Deus, fique com Deus, fique com a gente, Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida,